Isso não quer dizer que já é tarde E a vida desfez mamãe Quebra! Vai! Não recomeça Você e meu caminho Mesmo com toda dor Com toda dor Que aqui dentro Podemos bloquear nossos caminhos Vai! Quebra! Que descomerá Mas a história não foi só Eu sou do lugar a ganhar O México Eu tento saber o meu piseiro Eu tenho a ser caralho Do cheiro de cantor Eu vou te mostrar Eu tento saber o meu piseiro Eu sou do lugar a ganhar Eu tenho a ser caralho Do cheiro de cantor Eu tenho o som aí que hoje é pra A gente pede na vida do isso Não vou fazer pra Do carro e do salão Eu tenho a ser caralho Gente, o Stories do Carlinhos bugou. Ele não consegue fazer Stories. Ele tá arrasado. Vai voltar, o pessoal do Instagram. Você vai voltar. Se eu não postar ao vivo, eu solto assim que voltar. Ele grava e depois solta. Mas ele tá arrasado. Ele tá arrasado, tá triste. Chorou já, viu? Já, já ele volta. Soltou um peidinho, mulher. No meu quarto. Na tua cama. Meu Deus do céu. Tava prendendo, não tava minha filha. Eu fui de você. Vai fazendo umas bolinhas na roupa assim. E quando vê, sai. Não foi peito, não. Foi da louça. Não foi peito, não foi peito. Ai, querendo botar a roupa na roupa. Ele tava aqui dando conselho a essa, foi? Mas eu não... É cheiroso. Viga. Hein, Simone? Sim. Diz umas coisas bonitas, foi? Diz umas coisas bonitas pra ela. Já dei uns conselhos pra ela. Eu gostei. Ela é chata. Ela é chata, Simone. Às vezes entra num ouvido e sai no outro. Às vezes entra. Entra. Não, mas eu entrou. Sentiu que entrou? Entrou, entrou, entrou. Era certo. Bom, gente, eu tô aqui. Tô aqui gravando no Daimee, gente. Tô arrasado, arrasado, arrasado. Porque de tanto posto a história, ficou... Tá bugando. Vamos torcer pra voltar, entendeu? Vocês não podem ficar sem essa energia daqui. Vou voltar, vai voltar. Viu? Aqui, acho que eu tô de vez em quando eu pegar o Daimee. Vou filmar o Daimee, o Daimee, do Lucas, viu? Fazer live. Arrasado. Gente, meu Instagram gravou. Tô postando muitas histórias. Tô esperando eles liberarem lá. Bem, você sabe que você é o maior entretenimento da internet do Brasil. Eu sei, Vitor. Eu amo esses dois. Eu amo esses dois, eu amo. Esses gostosos. Preto, eu tô aqui com a minha venina. Olha, a minha salsicha. E o meu salsicha. Pode pegar essa roupa pra você, tá calor. Ô, Vitor, mas eu gosto de segurar o look. Tá bom, já... Entreguei já, Vitor. Entreguei, você curtei, vai lá. Tá vendo que o Carlinhos tem uma cara do caralho em você? Eu me digo. Ele tem uma cara do caralho. Ele comia o brigadeiro? Olha, ele roda a roda, minha filha. Ele vem catando, desdrobando atrás de você. Olha, eu se ligo no Carlinhos. Ele tá procurando, ele condenou o velhoteiro. Ele fica de mês em mês, desdrobando. Veio pra equipamento comer pizza, desdrobando. Ele pegava o brigadeiro? Ah, pegava o brigadeiro. Ele acaba com o brigadeiro todo. A pessoa que tem uma energia e um coração lindo se chama Luiz. Te amo, minha vida. Eu te amo muito, muito. Eu te amo, minha vida.